Música 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 Falou obrigado, cara Priscila Priscila. Vai, ficou mesmo? 15? Fim é Priscila. Algum remédio, alguma coisa assim. Nada, nada, nada. Bebi ontem à noite, alguma coisa dessa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 8? 10? 10? 10? 15? 18? 18? 15? 21? 21? 9? 18? 21? 22 dias. 22? 24? 25? 35? 36? E aí, vamos na relação.